O que que é isso, Vitor? Ah! É um negócio que a mulher ligou que ia lá nascer. Mas o que será que é? Cuidado, vai que quebra, mãe. Ah, é só papel. É um pisca-pisca? Ai, ai, o que será que tem aí? Eu não acredito, é uma árvore de Natal? Não sei, não. Árvore corbora. Gente, mas aí, daí... Ai, mas aí, olha aí, árvore de Natal. Só pode, né? Porque tem um pisca-pisca, né? É, só... Tá escrito árvore. Cuidado, vai rasgar a árvore. Elô, fala pra sua mãe o que que nós fizemos hoje de manhã. Não, faço a mínima ideia. Faz sim, o que que nós fizemos que eu te levei lá? O que que eu falei que eu ia fazer? Ela ia fazer uma árvore com galho de jabuticaba, misturar papel alumínio verde ou misturar com chapéu, Vai, Mãe, abre aí, que eu tô curiosa. Oi, Luiz, você sabia disso? Não. Porque eu falei pra Elô, daí eu compro umas bolas, Elô, os enfeites, não é que faz uma árvore de Natal. Daí ela falou, ah, não, vovó, custa tudo caro, não compra, não. É, eu falei mesmo que custa caro, aí, ó. Que misericórdia. TV é manual, é sempre bom ter manual. Cuidado, Elô. O que é isso? É o pé. É o pé de uma árvore. Sobe. Filma aqui pra mim ajudar. Vamos. Olha, eu quero saber. Tá filmando de pé mesmo? Eu tô filmando de pé. Não, você tá filmando de pé, Natália. Agora termino de pé, né? Vou saber. Eu não sou youtuber. Ai, mas nós vai mexer só amanhã. Deixa eu ver. Para aí, Victor. Não, para. Para. Por enquanto, obrigada. Quem mandou o próximo vídeo é eu montando. Vou comprar a bola. Agora a vovó vai ter que comprar, Elô. Agora não tem como. Vou ter que ir na cidade amanhã comprar. Passada. Gente, a Natália não deu conta de esperar pra amanhã. É um vídeo atrás do outro. Vou ter que pôr um e depois do outro. Trave a posição utilizando o tarapulso na parte exterior da peça. Ela é uma benção. Não quis esperar. Ela falou que daí amanhã eu vou lá e compro enfeite, mas é que tinha que montar. E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu tô com muito medo de estragar. Mas eu acho que não vai estragar. Gente do céu. Olha cada coisa. Meu Deus do céu. Você acha que tem que usar esse parafuso pra travar o exterior da peça? Ah, eu preciso pôr a mão pra mim saber o que tá acontecendo. Gente, hoje eu levei a Elô ali na jabuticabeira e falei pra ela que quando eu era criança eu nunca vi, eu não vi nenhum enfeitinho, eu não vi você fazendo nada. Ela falou que adorava. Ah, e eu falei que assim, que eu tava meio assim, sabe? Meia triste, muitas coisas acontecendo. Aí ela falou pra mim assim, faz algum enfeitinho, rô. Alguma coisinha por causa da Elô. As coisas de criança, a gente leva pro resto da vida. Mas a Elô tem uma lembrança boa dessas épocas, porque aí eu não tenho, viu gente? Tô sincera em falar, eu não tenho lembrança boa nenhuma da minha infância. Infelizmente eu não tenho. Vamos falar de felicidade, hein? É, de felicidade. Ah, ela tá aqui, ó. Mas então, pela Elô, daí eu ia fazer. Ai, que linda, hein, Ná? Ó, gente, vou contar mais só pra vocês. Pela Elô eu ia fazer, entendeu, gente? E por causa da Márcia, que a Márcia falou assim. Nossa, mas que bonita. A Márcia não falou isso, né, gente? A Márcia falou. Que bonita? Não. Ó, eu tenho uma amiga minha, que esse ano aqui vai fazer 17 anos. Ah, você vai falar de coisa triste. Não, mas eu vou falar de coisa feliz. Vai fazer 17 anos que ela partiu dessa vida. E ela partiu num dia de Natal. E Natal pra mim é muito triste, porque o Natal, cada ano que a gente passa por ele, a gente vai perdendo as pessoas, né? Mas esse ano eu tô com um pensamento diferente. Gente, a gente que tá aqui, nós que tamo vivo, que tamo bem, nós tem que comemorar o Natal. Por quê? Porque Natal é divino, é de Deus. Então, assim, gente, não precisa fazer aglomeração, um monte de gente. É só a família quem já tá dia a dia mesmo junto. Porque eu tenho certeza, se a Gabi estivesse aqui, era festa. Era festa purinha. Então a gente tem que comemorar. Quantos anos, Ná? 17, pra emanar energia boa. Ela tinha, gente, foi criada junto com as minhas filhas. Ela tinha há 20 anos, 20 anos ela tinha, 21. Então, tá fazendo 17, ela foi criada junto com as minhas filhas, gente. Então, assim, e era uma amiga, muita amiga minha, sabe? Ai, que bonitinho! Que jeito que você vai falar pra essa árvore, tu? Fala pra vovó ver. Claro. Fala igual você fala pra vovó. Ai, que bonitinha, que bonitinha da mamãe. Que linda, gente! Olha que linda da mamãe. Goidinha! Ai, você falou pra mim. Que mãe, goidinha! Tchucu-tchucu! Tchucu-tchucu! Fala tudo! Da linda, mamãezinha! Que linda, gente! Ai, gente! Ai, agora... Gente, a Helô vive fazendo isso pra mim. Ai, que goidinha! Goitosinha! Olha só! Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Face lembrou eu ontem. Uma coisa de... Seis anos atrás. Uma foto da Heloise. E... Não sei isso, né? Que eu postei a foto dela e escrevi. É, Heloise. A mamãe tá trabalhando. Mas já, já a mamãe tá trabalhando à noite. E vai ficar com você todo dia. E aí, chega de dormir com a vovó Roseli da van. Viu, dona Roseli? E aí, ontem o Face me lembrou. E olha como que é a vida. Seis anos se passaram e minha filha agora tá morando com a minha mãe. É, ela não tá só dormindo. Ela tá literalmente morando, né? Ô, Victor, dá um pause aí, porque senão vai ficar longo. Quantos minutos tá? Três e quarenta. Vai pra pôr o pisca já? Treze? Três e quarenta. Só? É que a outra metade coisou, mãe. Dá um pause. Vai pôr o pisca? Ah, então mostra tudo, uai. Já que tá tão pouquinho... Mas depois vai pôr comprar bola, né? Ó. Dá um pause, Victor, então. Olha, gente, que luxo. Porque nós é o luxo. Nós não é o lixo, não, viu? Nós é o luxo, meu amor. Olha, gente, por enquanto ficou assim, ó. Ó, mãe, peraí que não tá tendo visão. O recebido lindo, maravilhoso, veio a árvore de Natal e o pisca-pisca. E agora, mozinho, amou, 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 amou. Ó, nossa, ele amou. E todo mundo amou, né? Nunca tive negócio desse na minha casa. Olha lá, mas o mozinho tá falando, nunca teve negócio desse na casa dele. E ele dá muita importância pra isso, gente. Eu, assim, também nunca tive. Que nem eu falei, minha mãe montava com um galho de jabuticabeira. Era o que eu ia fazer. Mas daí a Elô falou que queria que eu voltasse logo, então eu acabei não fazendo, né? E daí agora, a Natália é cia da véia ansiada. Ela não esperou pra montar amanhã. Ela não esperou pra montar amanhã, entendeu? Ela já montou hoje, ficou assim, ó. Mas daí eu vou soltar esse vídeo. E depois eu vou mostrar a gente enfeitando ela com as bolinhas, com o Papai Noel. Porque o mozinho falou assim, só faltava você ter ganhado uma árvore dessa e você não enfeitar. E eu concordo com ele. Eu vou pedir um presente muito legal pro Papai Noel. O que você vai pedir? Eu vou pedir uma berbelagem pra xixi, que vem com uma madeirinha e com uma fralda. Eu vou pedir por causa que eu vou brincar. Gente, mas... Não. É isso. Tá bom? Tchau, gente, ó. Tchau, gente. Muito obrigada quem deu o... Como que chama? A árvore de Natal. Ah, eu sei. Mas como que vocês falam? Ah, muito obrigada quem deu o recebido. Deus abençoe, tá? E prospere a sua vida em todas as áreas, viu? Eu amei, amei demais. Mozinho, amou, Victor, amou, Natalia, Eloísa, todo mundo gostou muito, muito, muito. Tchau, gente. Ai, Eloísa. Beijo. Ai, Eloísa, tá ansiada, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Mãe, aonde que aperta aqui pra parar? Ali, ó. No pauzinho pequeno.